Quer saber como pintar a sua tela de pintura com diamantes de forma mais rápida? Então hoje eu vou te mostrar nossos modelos de canetas que temos disponíveis em nosso site e como cada uma delas pode te auxiliar e te ajudar a agilizar o seu processo de pintura. Então se inscreve aqui no canal e vem comigo! Oi de amores! Hoje eu tô aqui bem empolgada porque eu vou falar pra vocês sobre um produtinho que eu amo que são as nossas canetas especiais da pintura com diamantes e que você encontra também lá no nosso site, tá? Que é o www.pinturacondiamantes.com.br, tá bom? Quando vocês adquirirem um kit da pintura com diamantes, você vai receber assim ó, a tela adesivada, todos os diamantes necessários para serem colados, tá? Uma bandeja para depositar os diamantes, essa serinha que a gente vai usar para colocar nessa caneta, tá? Que aliás, essa é a caneta básica na qual vai no nosso kit de pintura com diamantes, tá? Ela tem essas duas ponteiras, que é para um diamante e também para três diamantes. E eu vou falar, pessoal, quando eu comecei a fazer pintura com diamantes, eu realmente só conseguia fazer um de cada vez, tá? Até o momento que foi me dando assim aquele desespero de querer acabar a tela e eu falei, bom, vamos experimentar o outro lado da caneta, né? É tão simples quanto, é só uma questão de treino, gente. Vai lá, coloca da mesma forma um pouco desse gelzinho na ponteira, captura aqui três pedrinhas de uma vez, vem e cola, vem e cola, vem e cola. É muito simples, é fácil, é gostoso e agiliza muito todo o processo da pintura, tá? E agora eu vou falar também para vocês um pouquinho das outras canetas que nós temos lá disponíveis no nosso site. Além dessa básica, né, que eu já citei, que é muito boa, aliás, nós temos essa fofura aqui, ó. Uma caneta linda, ó, com um design bem bonito, moderno, para você que quer presentear lá uma amiga com uma tela e ela ainda nunca fez e quer fazer junto com o marido, com o filho. Dá uma caneta extra, ó, bem linda, tá? Bem legal. Essa caneta também, pessoal, ela é uma caneta muito confortável de pegar, tá? Ela é levinha, ela vem com esse suportezinho aqui, ó. Porque além dela vir com duas ponteiras, ela vem com toda essa proteção. Para vocês verem que ela não vai cair facilmente, ó, ela está bem firminha aqui. Então ela vem com esse apoio. Esse apoio aqui também, ó, ele é bem fofinho, ele protege bem aqui o conforto dos dedos, ó. Ele tem avulso também no site. E aí ele vem com essa ponteira única, em formato, assim, de 90 graus. E também para essa ponteira aqui, ó. Então rende muito o trabalho. Olha só, que delícia que é, ó. Super confortável de usar, gente. Eu já usei, já testei e realmente eu curto essa caneta, tá? Até por isso nós temos no site. Outra caneta muito linda, que a meninada adora, tá? Tem muita gente jovem fazendo pintura com diamantes. Essa caneta linda aqui, ó. Cheia de brilhinho, do jeito que a gente adora, tá? Esse brilhinho não sai, é só para enfeitar. Essa é uma caneta mais robusta. Para quem tem uma mão, assim, um pouco maior, os dedos mais largos. Essa caneta, ela é muito confortável. E olha só, gente. Ela tem essa ponteira única. E tem também esse apoio aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Ela vem esse kitzinho todo aqui, ó. Com várias ponteiras, ó. Aí você vai ali. Ah, e agora eu quero usar só para três diamantes. Claro, vai lá, ó. Adapta na ponteira e usa com três diamantes. Ah, tem uma sequência muito grande de diamantes iguais. Vamos aproveitar o tempo, né? Ó. E vamos lá. Com uma ponteira aqui, bem grandona, ó. Nove diamantes de uma vez só. Para terminar logo a tela, poder começar outra. Ou então, está com o tempo mais ou menos. Não está com muita pressa, mas quer usar, ó. Seis diamantes. Gente, isso aqui é muito legal. Porque agiliza muito o processo da pintura. Tá? Facilita o nosso trabalho. Rende, né? Porque o pessoal fala, gente, eu não vou acabar nunca uma tela dessa. Vai. Vai acabar sim. Se você tem paciência, usa a ponteira única. Se você tem um pouquinho mais de pressa, usa a ponteira para três. Ah, mas eu não tenho habilidade. Treina. Treina um pouquinho. Treina um, dois, três dias. Que dali a pouco você vai estar craque. E vai usar muito essas ponteiras aqui maiores. E vai ficar maravilhada de como o teu processo de pintura rendeu com essas canetas. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve no nosso canal. Curte aí as nossas dicas. Dêem sugestões. Fala o que vocês acharam. Que em breve nós traremos outros conteúdos também sobre pintura com diamantes. Obrigada!